A unidade aqui do Aqidaban, esse projeto para as crianças. Olha, eu acho que esse projeto é um pouquinho de revolução dos bichos, sabe, Ramon? Libertar livros, deixar os livros livres, convidar as crianças para vir para trás, para conviver, para exercitar cidadania e solidariedade. Eu acho que é um bom ensaio para esse mundo melhor que a gente tanto quer e que não vai ser reclamando que a gente vai conseguir. E, para mim, especialmente a realização de um grande sonho, a gente que trabalha com contenção de história, com incentivo à leitura, ver isso acontecer, ver as crianças aqui vibrando os olhinhos, mas ver também os idosos, o entusiasmo, o entusiasmo do seu Jorge, que mora aqui na frente e que toma posse da praça e que passou o dia inteiro cuidando da gente. Ver o entusiasmo da Marinete, que é a senhora que limpa essa praça e que o sonho dela, era ter um livro do Pequeno Príncipe e a gente deu um livro pra ela ontem. É um bom te sonho. Obrigada, Ramon. Felicidade. Valeu, valeu mesmo. Obrigado, Maria Ouvir.